Fala galera! Estamos aqui mais uma vez com mais uma aula pra você, nosso projeto de esporte que eu tenho em ação, parceria com a Prefeitura Municipal. Estamos aqui hoje com a nossa aula de alongamento, espero que vocês estejam se cuidando, como eu estou me cuidando aqui, lembrando que estou sem básico, porque não tem ninguém perto de mim, né? E eu estou tomando as medidas cabíveis, usando meu álcool em gel, higienizando bem as minhas mãos, o colchonete está limpinho já. O que nós vamos usar hoje? Vamos usar hoje a cadeira, pode ser qualquer cadeira que você tivesse ocupada, até mesmo o sofá, o colchonete, o tapete, a toalha, cobertor dobrado, beleza? E só, lembrando também, agarrar um pouquinho de água está aqui, o braço não está deixado de se hidratar. Vamos alongar, vamos soltar essa articulação, mexer um pouco pelo corpo aí, bora lá? Trabalhar um pouco a mobilidade do corpo, bora né? Vamos lá, girando o ombro para trás, fazendo um circulo bem grande. Isso, relaxa, respira fundo ó, inspirou, pelo nariz, expirou, cala a boca. Isso. Aí, jogou para frente, a mesma coisa ó. Isso, muito bem. Gira o pescoço para o lado de fora, para o outro lado. Girou, girou. Relaxa, braço, relaxa, perna, deixando a perna levemente flexionada, olhando para um lado, para o outro. Aí, isso, muito bem. Agora, lá embaixo, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Relaxa dentro da cultura, pessoal. Vamos tirar essa tensão e não ficar dentro de casa. Trancado dentro de casa não é fácil, né? Então, vamos trabalhar a musculatura aí, vamos mexer o corpo, todas as articulações aí. Isso, muito bem. Gira o pescoço, ó. Um lado, para o outro. Aí, mão direita, após a lateral esquerda da cabeça, sem puxar, sem fazer força, só o peso da mão. Um lado, alongando, alongando toda a parte da cervical do pescoço. Relaxa o ombro. Aí, trocou, levantou do outro lado. Relaxa o ombro. Segunda, sem fazer força, só o lembrando. Dez a quinze segundos cada movimento. Aí, dois pontos, dedo alto, em cima da cabeça, para baixo, corta o queixo do peito e segura. Aí, a mesma coisa, baixo o dedo alto do queixo, para cima. Aí, parte de cima, tá ok. Vamos trabalhar um pouco de cintura, ó. Um lado, para o outro. Afasta um pouquinho as tuas pernas. Dez, gira um lado para o outro. Faz um círculo. Volta. 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 Aí, solta. Isso. Doas duas pernas. Volta. Relomba o ombro embaixo. Sobe o ombro, segura. Alonga as costas. Mais uma vez. Relomba o ombro embaixo. Subiu. Alonga. Cinco vezes. Três. Três. Quatro. Cinco. Segura lá embaixo agora. Aí, solta. Nessa mesma posição, perna direita. Lá atrás. Desce, desce, desce. Deixe ela estendida. Apoia o cotovelo na frente, ou na mão, ou na cadeirinha do lado. Aqui, ó. Apoia na cadeira, tá? Segura. Aí, solta devagar. Vamos trocar a perna. Lá atrás. Segura. Olha a mão na cadeira, a mão no joelho. Onde fica melhor para você. Segurou. Aí, solta devagar. Mesma coisa, ó. Calcanhar no chão. Ponto do pé para cima. Segurei a ponta do pé. Tá? Perna toda estendida, a mão toda posterior. Segurei a ponta do pé. A ponta perna levemente friccionada. Aí, troca. Segura. Isso. Bom, pessoal, a questão não é só alongar, né? Então, a gente dá algumas dicas, algumas orientações. Se você tiver alguma dúvida em casa, também tem a perguntar. Então, estamos abertos aí a responder. A cadeira eu peguei. Porque, assim, geralmente, a pessoa vai lá e tá dando alongamento. Ela simplesmente segura bem e puxa, né? Quer dizer, eu tô postando toda a articulação do joelho nessa puxada aqui, ó. Que eu tô fazendo. Mas, uma dica pra vocês. Se eu não tenho condições de pegar e segurar, mantendo ele, eu vou apoiar, né? Então, apoiai na parede. Deixa um pouco mais aberto o ângulo do joelho. Levemente flexiona a outra, puxando minha perna pra trás. Onde eu vou dar mais a musculatura e não vou forçar tanta articulação. A cadeira tá aqui, ó. Segurei na cadeira. Tá vendo? A perna levemente flexionada. Não, mas tá vendo que eu não precisei ficar reto o chão, forçando o meu joelho, né? Tá aqui. Ou, então, tem a possibilidade de eu pegar uma cabeça, colocar minha perna aqui atrás e descer. É, ó. Alongo também a mesma coisa, tá? Eu não vou tá forçando minhas articulações. Pra eles ficar aí uma dica aí, ó. Então, como vou a outra, perna levemente flexionada. Segurei a ponta do pé e puxei. Tá vendo a diferença? Vai puxar aqui E puxar no trás Aí, soltei Espirapou Interlação dentro da frente Estica a mão Lembrando também Toda postura em pé Qualquer exercício que a gente estiver fazendo Joelho levemente flexionado Tá? Aí Até uma segunda pra trás Suf, oito à frente Estica Aí, soltei Coloca o colchonete agora Apoiei as duas mãos no colchonete Apoiei o joelho Vou jogar meu quadril Um pouco lá atrás E vou acompanhar Vou inspirar e vou soltar o ar Buscar o chão lá na frente Inspirei, soltei O braço lá na frente Inspira bem fundo Relaxa Mais um pouco Estende mais a mão Segura Aí, devagar E aí, devagar Respira Joga o colchonete na frente Estende a perna Relaxa o braço na lateral Relaxa Isso Trabalha só a respiração Relaxa 30 segundinhos Relaxado aqui O pescoço para um lado Quando eu vou virar no outro Segura Fecha o olho Esquece tudo Deixa o colchonete relaxar Relaxa o ombro Relaxa o quadril Relaxa o pernuzelo Relaxa tudo Aí, troca o ombro Descursos Lado Mesma coisa Relaxa 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 Aí, na perna Apõe as duas mãos Na lateral do peito Aqui, ó Vamos subir Vamos subir Vamos subir Estupando o peito na frente, ó Estique e segura Aí, relaxa o ombro Vamos virar agora Baixinha pra cima, ó De novo Já puxa os dois joelhos Vai abraçar os dois joelhos Relaxa o ombro Lembrando a mão Lembrando a mão só pra apoiar Não tem que puxar a força não Só apoiar a mão Relaxa o ombro Não tem que puxar a mão Não tem que puxar a mão Não tem que puxar a mão Os dois joelhos Descer na lateral Segura Rap until instigiu Vão Isso Voltando a mão Novamente Segura Baixa o ombro Apoie a mão, desce a mão na lateral Deixa descer Apoie a mão, desce a mão, desce a mão Lá embaixo do chão, abraça só o joelho Direito, duas mãos, segura, relaxa o ombro, segura Galera, vamos lá, vamos lá Apoie a mão, desce a mão na lateral Põe a mão no joelho, gira o palio Deixa o troco parado na colchonete As costas do proclete, o ombro relaxado Desce, desce E segura Lembrou na respiração, inspirou pelo nariz Sofre lá do palio Aí, volta o alimento devagar Vamos trocar a perna Estende a direita, segura a esquerda Relaxa o ombro Aí, desce a mão na lateral Sofre lá do palio Relaxa o ombro no meio Graças do ombro no meio Graças do ombro no meio Mais um pouquinho E aí, segunda Relaxa os costas Encaixa o ombro Ombro relaxado Isso, agora, vamos dar a cabeça frisada para ela Estéreo de plástico E aí, desce a cima Com a mão na cima da cabeça Estica, mais Vem grande Alonga a ponta do pé Aí, solta Soltou Já deitar, beleza? Estica o braço lá em cima Bom, o cotovelo Puxando Olha, na lateral Deixa as pernas relaxadas Aí, trocou Deitado Não é só a mão na frente Vamos pôr a mão segurando Lembrando, galera Tem gente que faz assim Puxando os dedos Não esquecendo O dedão faz parte da mão também, tá? Põe a mão Puxou Para trás Segunda Aí, a mesma coisa para baixo E aí, a mesma coisa para baixo Trocou E aí, a mesma coisa para baixo E aí, a mesma coisa para baixo Vamos sentar, relaxa as pernas, isso, respira fundo, busca a ponta do pé, mas eu não consigo professor, vamos lá, flexiona um pouquinho, segura, se você não consegue deixar a perna explicada, busca a ponta do pé, mais uma dica, segura e vamos trabalhar a respiração agora, inspirei, soltei o ar, consigo até aqui professor, segura aí, não precisa forçar, cada um no seu limite, vamos lá de novo, inspirou, solta o ar, estica mais um pouquinho, mais uma vez, inspirou, opa, já estou conseguindo, está vendo, mais fácil, você já não consegue pegar a ponta do pé direto, está aí mais uma dica aí, por isso que as pessoas fogem de academia, né, chega lá o professor e manda fazer, já acha que tem que fazer o lado, tem que dar o seu limite galera, vamos respeitar os limites aí do corpo, não adianta forçar, aí soltou, soltou, isso, cruza a perna, vamos tentar buscar a ponta do pé lá, na frente do outro, perninho cruzado, conseguir pegar a perna de baixo, melhor, se não pode pegar assim, melhor que lá de baixo, vai sentir muito mais o alongamento, aí, joga, solta, inspirou, solta, solta para você para a ponta do pé, segura, aí, inspirou, isso, com as duas pés no chão aqui, ó, vamos subir, vamos subir, né, solta devagar, desenrola o pescoço lá em cima, solta para o pé, estímulo lá em cima, bem grande, segura, aí, soltou, prontinho galera, está aqui, terminamos, um dever cumprido, espero que você tenha gostado, deixe seu comentário nas nossas páginas, tá, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.